Essa noite eu sonhei com seu pastinha, essa noite eu sonhei com seu vimba Descendo a escada do céu, trazendo a palha de cima Essa noite eu sonhei com seu pastinha, essa noite eu sonhei com seu vimba Descendo a escada do céu, trazendo a palha de cima Essa noite eu sonhei com seu pastinha, essa noite eu sonhei com seu vimba Descendo a escada do céu, trazendo a palha de cima Essa noite eu sonhei com seu pastinha Essa noite eu sonhei de ser o viva Esse é o nosso canal do céu Fazendo a paz lá de cima Basta a paz pra todos os campos Pedindo que tenham mais amor Perfeito seu semelhante Seja ele qual for Essa noite eu sonhei de ser o viva Essa noite eu sonhei de ser o viva Esse é o nosso canal do céu Fazendo a paz lá de cima Eu parto em ser o viva lá no céu Fazendo um jogo na brincadeira Quando tu olha lá de cima Pega a paz pra carrega Essa noite eu sonhei de ser o viva Essa noite eu sonhei de ser o viva Descendo a escada do céu Fazendo a paz lá de cima Às vezes eu fico imaginando Se eu pudesse voltar um tempo atrás Pega a paz Viver seu patinho e seu viva Na terra pedindo a paz Essa noite eu sonhei de ser o viva 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 Descendo a escada do céu Descendo a paz lá de cima Descendo a paz lá de cima Essa noite eu sonhei de ser o viva Descendo a paz lá de cima Descendo a paz lá de cima Descendo a paz lá de cima Descendo a paz lá de cima